16.700 Mas se eu lhe dei vinte mil reais pra pagar três presidos, você tem que me voltar, hein? 16.700 Mas 16.700? 16.700 16.700? 16.700 Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar Dei vinte mangos pra pagar três presidos, 17.700, você tem que me voltar, hein? 17.700 É 17.700 Mas se eu lhe dei vinte mil reais pra pagar três presidos, você tem que me voltar, hein? 16.700 Por quê 16.700? 16.700 Então, deixa, por isso é que eu não gosto de esconder com gente ignorando Por isso é que o Brasil não pra alguém é devido, hein? Se eu lhe dei vinte mil reais pra pagar três presidos, você tem que me voltar, hein? 16700, 16700, 16700, mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3300, você tem que me botar, 16700, vai 16700, 16700, 16700, 16700, mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3300, você tem que me botar, 16700, vai 16700, 16700, 16700, sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar Dei 20 mangos pra pagar três e três dentro, você tem que me voltar É 16, sete, 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 sete Mas se eu lhe dei 20 mangos pra pagar três e três dentro, você tem que me voltar É 16, sete, 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 sete Então deixa, por isso é que eu não gosto de esconder com gente ignorando Por isso é que o Brasil não pra alguém é divirto E estamos perdidos na mão É o cheque do Gui